Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal No Facilite Seu Dia E hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma super receita aqui pro canal Quando eu tenho a oportunidade, gente, de trazer uma receita aqui pro canal Ou uma receita que a galera gosta muito aqui em casa Eu faço questão de trazer aqui pra vocês Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar Parece ser difícil, gente, mas ó, é simples de fazer Até você que não manja muito de cozinha Eu tenho certeza que vai fazer um sucesso aí na sua casa Então, ó, fica comigo até o final desse vídeo Que eu tenho certeza que você vai adorar E compartilha esse vídeo também Deixa seu like, que é muito importante pra gente E deixa seu comentário aqui no nosso canal Que a gente responde todo mundo, tá? Então, ó, chega de papo, bora pro vídeo Porque essa receita tá super especial Bom, gente, antes de mostrar os ingredientes Vou falar aqui pra vocês qual vai ser a receita de hoje Hoje eu vou fazer um arroz do forno, gente Mas um arroz do forno na caçarola Isso mesmo Você que tem uma frigideira de ferro aí na sua casa Uma caçarola de ferro Então, ó, dá super certo Ou se você não tem, dá pra fazer também naquela frigideira Ou naquela panela Ou até mesmo na forma, tá? Dessa receita dá pra você se adaptar de qualquer forma Mas eu quero mostrar pra vocês na caçarola Que também dá um gostinho todo especial E também pra você servir na sua mesa Fica super bonito Então vamos lá Pros ingredientes, gente O básico, né? Você vai precisar de arroz Eu tô fazendo aqui, gente Uma receita pra aproximadamente quatro pessoas Porque a gente não vai fazer nenhuma outra mistura Toda a nossa receita vai ser só o arroz da caçarola Eu tô usando aqui uma xícara e meia de arroz Eu tô usando dois sachês de molho de tomate Quatro alhos picadinho ou amassado Orégano como temperinho E tô usando também um limão pepper Cheiro verde e meio limão O cheiro verde pode ser substituído pelo coentro, tá? Caso você goste mais Dois ovos cozidos, tá? Tá bem durinho, bem cozidinho Cem gramas de queijo parmesão ralado E eu ralei ele grosso, tá vendo? Cem gramas de queijo mussarela Cortado em pedaços, em cubinhos, ó Cem gramas de queijo parmesão Ele ralado, gente Mas ralado no fininho, sabe? Pra gente poder finalizar o nosso arroz na caçarola A gente vai usar também óleo ou azeite E como proteína aqui pro nosso arroz na caçarola Eu tô usando camarão Ah, Leandro, eu não gosto de camarão Pode usar frango, você pode usar algum tipo de peixe em lasca E se você, gente, não come carne Você pode substituir também por cogumelo Ou tofu, que também fica super gostoso E pra temperar o nosso arroz Eu vou usar o caldo em pó sabor camarão da Sazon Que é super gostoso E dá um sabor super especial nas receitas que vão camarão Eu vou usar esse Sazon aqui Bom, pessoal, aqui tá a minha caçarola de ferro Essa caçarola aqui, ela cabe até 3 litros, tá? Dá pra você fazer aí bastante arroz E essa caçarola eu comprei lá no nosso site, tá? Lá no www.faciliteseudia.com É só você entrar lá no nosso site, clicar em loja E entrar lá no nosso site, colocar a caçarola de ferro Que vai vir vários modelos pra vocês, tá? Então, ó, já tô aquecendo a nossa caçarola Meu fogão é de indução Lembrando que toda panela que é puro ferro Também funciona no fogão de indução, tá? Tô deixando ele aquecer bem Pra aí sim, gente, colocar um fiozinho de óleo Colocar só um pouquinho de alho Uns 3 dentinhos de alho Dar aquela fritadinha no alho E já acrescentar o camarão O que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô só dando uma temperada nesse camarão E pra ele também soltar um gostinho, né? Do camarão aqui na nossa panela Porque vai ser aqui que a gente vai fazer o nosso arroz E toda a finalização do prato Quando o camarão, ele começar a ficar rosinha, gente, ó Ele já tá pronto pra ser tirado Pra gente começar a fazer o nosso arroz Eu não vou fazer o arroz com o camarão Pro camarão não ficar borrachudo, tá? Isso aí, gente, ó O camarão ficou rosinha Já vou desligar o nosso fogo Nosso fogo não, né? Desliguei a indução Esse fogão aqui não tem fogo, gente Aí, ó, eu vou tirar os camarões daqui de dentro E aí, gente, eu vou ligar novamente a nossa panela Com essa aguinha aí Com o restinho do camarão que ficou aqui Mais o óleo E também o alho Eu vou colocar o nosso arroz E vou colocar, gente, dois sachezinhos desse Do caldo de camarão Agora aqui eu vou dar aquela fritadinha no arroz Eu tô usando, gente, arroz branco, tá? Eu não tô usando aquele arroz de risoto Arroz branco normal, tipo 1, tá? Agora eu vou colocar a água A água pra esse arroz, gente, é o seguinte A cada uma xícara de arroz que você for fazer pro seu risoto Você vai colocar uma xícara e meia de água, tá? Da mesma xícara que você usou pra medir o arroz Como aqui tem uma xícara e meia Então eu tô usando duas xícaras e meia de água, tá? Você vai fazer o seu arroz Você que tá acostumado a já fazer arroz Você vai fazer o seu arroz normalmente, tá? Como o arroz do dia a dia aí na sua casa A única diferença é que você vai fritar o camarão como nós fizemos E você vai usar dois sachês do sazon camarão Vocês viram que eu não coloquei sal aqui no nosso arroz Porque o sazon ele já possui sal Como a gente vai colocar queijo aqui e o queijo tem sal Então a gente só acerta no final mesmo Quando a gente for temperar o nosso arroz com os outros ingredientes Agora eu vou fechar aqui a nossa panela E vou deixar cozinhar o nosso arroz Agora gente, em outra panela eu vou colocar o restante do alho Vou colocar mais um fiozinho de óleo Vou fritar esse alho E aí eu vou colocar os dois sachês de molho de tomate Agora gente, eu vou mexendo esse molho aqui Por uns 10 minutinhos até que ele apure bem Se você estiver usando um molho de tomate muito grosso Coloque meia xícara de água, tá? Pra não deixar o molho tão espesso Agora pessoal, depois do seu molho passado 10 minutinhos, né? Seu molho ficou cozinhando aqui Vocês viram que eu não coloquei sal também no molho, né? Eu vou colocar o cheiro verde Vou colocar meu temperinho, que é o limão pepper E também o orégano E eu vou colocar os camarões Que a gente refogou Vou desligar E aqui gente, como o molho ele tá quente Ele vai finalizar o cozimento do camarão Eu não vou colocar o camarão pra cozinhar aqui com o molho Porque o que vai acontecer? Esse camarão vai ficar duro Além de encolher, ele vai ficar duro Agora eu só vou experimentar o sal Se tiver sem sal, a gente acerta Não, o sal já tá excelente Porque o camarão, ele já tem um pouquinho, né? De sal E os temperinhos que eu coloquei Como o limão pepper Ele também possui um pouco de sal, tá? Então ó, o nosso molho já tá pronto Agora eu vou fechar E vou deixar uns 10 minutos Ó pessoal, o nosso arroz já tá pronto E olha que bonito que ficou Soltinho o nosso arroz Aí aqui gente, eu já desliguei o fogo E aí, é bom você deixar o seu arroz Ele meio molhadinho Tá vendo que ele tá meio molhadinho? Não deixar ele secar muito, tá? Agora pessoal, com o arroz quente Eu vou colocar os ovos E aqui eu vou picar ele, ó Bem picadinho assim Tá vendo? Joga aqui dentro do seu arroz Aí vamos colocar o queijo parmesão O queijo em pedacinhos E o queijo muzzarela Que a gente cortou Que a gente ralou, na verdade, né? Bem raladinho A gente vai colocar no final Pra finalizar Agora vou vir com o molho E agora a gente vai misturar Tudo aqui no nosso arroz Incorporar ele bem Ele vai ficar parecendo, gente Um risoto, tá? Mas ele não é Ó, o queijo já começou a derreter Aí pessoal, ó Você vai acertar o seu arroz, ó Pra deixar ele bem bonitinho Na caçarola Aí você vai, gente Coloca mais queijo, ó Agora eu vou finalizar Com o orégano Pra dar aquele gostinho, né? Só o orégano dá Ah, não gosto de orégano Tudo bem, gente Não tem problema Agora que nós praticamente Finalizamos o prato O que a gente vai fazer? Vou levar essa caçarola aqui Direto lá pro nosso forno E vou deixar ele dourar Por aproximadamente 10 minutos Ah, Leandro O meu forno Ele não tem sistema de dourador Ah, Leandro O meu forno Não tem o sistema Que doura, né? Não tem o dourador Eu vou ensinar pra vocês Uma técnica Esse meu forno aqui, gente É um forno da Mideia, tá? Ele tem o sistema de dourar Tanto que Tá ligado aqui, ó Sistema dourar E você que não tem Um forno dourador Você vai colocar O seu refratário Sua frigideira O mais alto possível No seu forno Tá vendo? Você vai deixar bem alto E aí você coloca O seu forno, né? Se for a gás Você deixa na potência Bem alta A forma bem no alto Que o queijo Ele vai ficar Bem douradinho Bom, pessoal Dez minutos se passaram E dá uma olhada No nosso Arroz do forno Na cassarola Ficou lindo, né? Hoje a gente tem Dois pratos aqui Porque eu não vou experimentar Essa receita Sozinho, não Daqui a pouco eu mostro Pra vocês Quem vai experimentar Comigo Mas confesso pra vocês Que a pessoa Que vai experimentar Essa receita aqui Não é muito fã De camarão E eu quero que ele fale A verdade, tá? Se ele gostou mesmo Ou não Agora eu vou servir aqui O nosso arroz Ele ficou bem molhadinho Tá vendo? Bem molhadinho Bastante queijo Muita gente pergunta Pra mim Onde eu comprei esse prato Gente, esse prato Eu comprei lá no Kamikado, tá? Não vende na nossa loja No Facilite Seu Dia É uma exclusividade Da loja do Kamikado, tá? Se você não tem um Kamikado Aí perto da sua casa Entra no site deles Que eles vendem E entregam aí pra vocês Ó gente Que bonito que ficou Agora bora experimentar Bom gente, ó Já tô com o prato aqui Pra experimentar Só que antes Eu vou chamar Uma surpresa pra vocês Que eu acho que Ele nunca apareceu Ah não Já apareceu aqui Nas receitas Vem Vem experimentar Pega aí o prato Ó gente Quem tá aqui O Caio Por que que eu chamei ele Gente? O Caio é uma pessoa Que não gosta muito De camarão, né Caio? Sim O Caio não é muito fã De camarão não Ó, eu vou experimentar primeiro Não, você experimenta primeiro Vai Eu quero a sua nota Pega um camarão Ah, já tá aí? Então vai Parece Fica na espessura de um risoto, né? Sim Tô criando coragem Tô criando coragem é ótimo Vai Deixa eu pegar um aqui Que eu tô com água na boca Olha, gente Queijinho E aí? Ficou gostoso sim Qual a sua nota? Foram pra 10 10? Pra quem não gosta de camarão? Não, tá bem gostoso sim Lembra o risoto sim Não lembra o risoto? Sim Gostou E super facinho de fazer, né? Então tá Muito obrigado Gente, o Caio tá no meio de uma reunião Do trabalho dele E ele só veio aqui Só pra experimentar rapidinho Vai Corre Então, ó Deixa eu mostrar agora pra vocês Como que ficou bem de pertinho, ó Gente 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 Façam na casa de vocês Se vocês não gostam muito de camarão Faça com frango Faça com Outro tipo de peixe Ou então Só faça com queijo Você pode colocar também presunto No lugar do camarão Ou da carne Você pode colocar É... Você pode colocar calabresa também Que, olha Eu tenho certeza Que o pessoal aí da sua casa Vai adorar Mas se você gosta de camarão, gente Faz o de camarão Eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Aí na sua casa Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Aqui no nosso canal Esse vídeo de receitinha Quem fizer essa receita aí Coloca lá no Instagram Marca a gente Que é o Facilite Underline Seu dia Coloca lá que você fez Deixa seu comentário aqui também Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de camarão também Ou se não Enfim Quero saber aí O seu comentário Referente a essa receita Tá bom? Então, ó Não deixa de se inscrever No nosso canal Que é muito importante Pra gente Dar o seu like E também Como eu disse Deixa seu comentário Ah, e não esqueça, tá Se você quiser comprar Essa caçarola Ou qualquer outro produto Aí pra sua casa É só você entrar lá No nosso site No www.faciliteseudia.com Entrando na nossa loja É só você clicar lá No ícone loja E aí você já entra No mundo do Facilite Seu Dia Onde tem mais de um milhão De produtos Pra você comprar Aí pra sua casa Tá bom? Então, ó Vou terminar aqui A minha refeição Porque esse negócio aqui, gente Ó É uma delícia Tchau Tchau